Pessoa desaparecida, o que é que tá acontecendo? Uma adolescente simplesmente sumiu, é a Iara de 14 anos, que saiu para a festa de carnaval e até agora não voltou pra casa. Tá aí a imagem dela pra você visualizar, se você reconhecer, liga também lá pra polícia pra dar alguma informação, porque a mãe desta adolescente está preocupada. E se você conhece, viu, sabe onde é que essa mulher está, onde essa adolescente está, liga pra polícia, liga também aqui pra produção do BG Manhã, pra dar alguma informação, porque agora vem a reportagem, na sequência, coloca no ar. Nós viemos até o Jardim Centenário, na Zona Oeste de Aracaju, para conhecer o dilema de uma família que está desesperada. A filha da dona Maria, de apenas 14 anos, a Iara, desapareceu na terça-feira de carnaval e até agora a família não tem nenhuma informação no paradeiro dela. Não tenho não. Um povo disse que viu ela lá na São Carlos, outro disse que viu ela com as colegas, mas eu não tenho certeza. O que eu tenho certeza é que eu quero que ela venha pra casa, que eu quero ver ela viva, ou morta, né? Pelo amor de Deus, você que está com a Iara, quem for, traga a minha filha de volta, por favor. E só Jesus sabe como eu estou aqui, chorando, pedindo socorro. Por isso que eu estou na TV, gente. Me ajude, pelo amor de Deus. Dona Maria, pra que a gente entenda um pouquinho, o que foi que aconteceu com a Iara? Na terça-feira ela saiu, foi pra alguma festa? Foi, foi pra festa daqui da São Carlos e eu pedi, Iara, não vá não, não vá não, que lá não é lugar de você ir, não. Ela foi, tomou banho, vestiu a roupa e saiu, sem briga, sem nada. E disse que ia pular carnaval. E até hoje não apareceu, gente. Nem ligou? Nem ligou que ela não tem telefone, não. Ela não tem, não, que eu não dei. Sabe, tem 14 anos, eu não dou o telefone a ela. Por favor, gente, traga a minha filha de volta. Manda ela vir pra casa, quem estiver com ela. Se você viu essa menina em algum lugar, se você tem alguma informação, nós queremos lembrar que ela só tem 14 anos. Ela é menor de idade. E quem está com a guarda dela é a mãe dela. Ou seja, essa menina precisa voltar pra casa, né, com a mãe dela. Inclusive a mãe, que luta bastante para criar sozinha, sem a ajuda do pai, que é a realidade de muitas mulheres no nosso Brasil. E ela tem esse apelo aí, a gente chegou, inclusive ela estava muito emocionada, nervosa pra falar com a gente, ansiosa, na esperança e na expectativa de que alguém pudesse identificar essa menina em algum lugar. E a própria Yara, caso ela esteja acompanhando nessa reportagem, qual é o pedido, o apelo que a senhora faz pra sua filha. Que Yara, volte pra casa, Yara. Se você não quiser ficar em casa, fique na casa da sua tia. Mas dê uma notícia, pelo amor de Deus, que São José me ajude nessa batalha. Que eu vou vencer. No nome de São Jesus, eu vou vencer. Tá aí o apelo de mais uma mãe, né, buscando a sua filha que está desaparecida desde a terça-feira de carnaval. Daniela Ferreira falando aqui do Jardim Centenário.